Fala galera, beleza? Dando sequência nos vídeos de manutenção Hoje, Peugeot 206 1.016 válvulas O vídeo de hoje é pra mostrar como a gente regula o relógio O carro sofreu uma descarga na bateria A bateria foi recarregada E ao montar, evidentemente, o carro tá desse jeito Tem basicamente dois botões Um do lado esquerdo e um do lado direito O lado esquerdo a gente aperta e segura Vai entrar no modo de configuração Com o lado direito a gente escolhe a opção que a gente quer Nesse caso, português E nós temos a hora Se segurar, ele avança mais rápido Apertando esquerdo Ano Tá vendo? Esse é o mês E aqui nós temos o dia Aqui nós mudamos entre a M e PM E está pronta a configuração Certo pessoal? Vídeo curto É um procedimento simples Esquerdo muda entre as funções Direito Escolhe O valor Aperte e segura pra começar E só Beleza pessoal? Dúvidas perguntem Se inscrevam no canal Cliquem no gostei Compartilhem nas redes sociais Marquem seus amigos no Youtube Para que eles também tenham acesso ao conhecimento Sigam minhas postagens pelo Twitter Porque elas também vão pra lá E logo mais Teremos mais vídeos aí pra vocês Ok pessoal? Por hoje é só Muito obrigado E até o próximo vídeo